No primeiro link da descrição você aprende como ganhar dinheiro pela internet e trabalhar em casa, acesse. Está repercutindo nas redes sociais o trecho de um vídeo em que o ex-presidente Lula, ao ser julgado pela juíza Gabriela, a substituta de Sérgio Moro, ele acabou discutindo com a mesma. A juíza ficou nervosa e tirou o ex-presidente Lula. O nome da juíza Gabriela já está nos Trend Topics do Twitter. E agora eu vou exibir o trechinho da briga para vocês e depois opinem nos comentários. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Obrigado, doutor. 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 Obrigado.